Numa Ongbek, guerreiro sagrado. Versão Brasileira, Estúdio Gábia. 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 Ótimo Eu sei onde Em suas mãos Não os decepcione Este arregue-o sempre com você E estará bem protegido Mais uma coisa Promete pra mim, filho? Olha aqui Um pouco de dinheiro pra você ler Antes de morrer A minha mãe me deu esse anel Toma Boa sorte Me diz uma coisa Foi você o idiota que fez isso? Foi ridículo Por que você insiste em correr contra uma mulher, hein? Qual o problema? Eu sou mulher, sim Ah, vai, idiota Todos os meses eu tô pagando juros Eu também não paguei o diretor Pelo menos Deixa eu ver Podem conseguir drogas a hora que quiserem Pra que pegar a minha? Essa eu guardo pra mim Daqui Não Ah, caramba O Peng descobriu nosso esquema E percebeu que a droga era falsa Ficou com todo o dinheiro Meu rosto Acha que eu ia fazer isso comigo mesmo, é? Você acha? Ah, tá legal Desculpa Vai, conta aí Como descobriram Eles viram Não faz isso não, hein? Quando se trata de dinheiro Você tem sempre a sua parte Mas certo, minha cara É inteligência em pessoa Diz aí o que vamos fazer agora Irmão Han Lee Ele tava falando com você E aí, conhece esse otário? Nunca te vi Tá ouvindo, ô miserável? Eu não te conheço Então fica na sua E some da minha frente Mas se continuar Vai levar um soco Tá Agora fica calmo, irmão Han Lee Some daqui Escuta aqui De onde que você disse que vinha mesmo? Tem muito o que conversar, não é? Não, não, não Eu nunca vi esse cara na minha frente Tá, até logo então, irmão Han Lee E o seu pai me deu uma carta Pra eu te entregar Ainda insiste? Eu não te conheço No caso Fecha a porta Senão os mosquitos entram Perdeu, irmão Han Lee E E Seu pai me enviou aqui Pra achar você E com Não, não, não Não vamos discutir isso agora Me dá suas coisas Daqui Vai tomar um banho, tá? Depois a gente pensa nisso Pega essa toalha Vai tomar um banho Eu acendo a luz pra você Alô? É você, Mu? Olha Por que você, Ota? Pega essa pedra e cai fora daqui Você não cometa uma loucura Seus homens, um kamikaze Dê uma olhada nele Você acha que esse lutador tem chance? Ora, então eu posso ir o quanto você quiser Aí, quando quiser, vem me ver, tá? Põe ele Vai Falta uma luta Desgraçado Quem desafia o campeão? Eu apostei Vamos lá Quem desafia o campeão? Venham Não sei Mas vai ser massacrado Eu aposto um milhão Entra nessa Lutem É isso aí Valeu Muito bom Temos um novo campeão esta noite Sou dinheiro Você é besta ou o que? Escuta Escuta aqui Se você decidir Quero lutar por dinheiro Irmão Han Lee Porque Você vai me ajudar? Vou Aguarda isso no bolso E não se preocupa que nós iremos Agora me empresta uma grana para eu apostar Vai Porque no momento o povo está sofrendo com a seca E o pior é o nosso vilarejo Continua com essas bobagens João, os poços estão secos E agora como vamos conseguir água? Com a Júdios a encontrar a cabeça de Ong Beck A Júdios Bom dia, estão aí? Ali Vai Estava resolvendo umas coisas Não importa Você sabe que eu estou com falta de pejudar Segura as cartas Olha, senhor Na sua idade Esse senhor Olha, vai Descolorir o cabelo também, né? São suas apostas Senhoras e senhores Não terem culpa se não conseguirem apostar Tem de novo A sorte pode mudar Dinheiro O que? Deixa ela apostar Se ela quer perder Ah, vejam só oito pontos do mesmo nai O dinheiro é meu Fiz seis pontos Eu fiz nove pontos Fiz nove pontos Mas não é possível É assim Olha, eu fiz nove pontos de novo Droga Um parça grana Droga Oito pontos com o mesmo nai Eu fiz nove pontos Está tendo muita sorte para o meu gosto E tudo que eu tinha Escuta aqui Nós vamos jogar outra vez E é a última Mas roubando Olha só Eu só faço oito pontos Se são melhores Ela ganhou Não é justo Ela deve ter cartas escondidas Tem cartas escondidas aí? Claro que não Deixa eu ver Deixa Já revistei Pega o dinheiro E vai Vai, vai, vai Vai Vou fazer uma limpezinha aqui E a gente vai limpar quem? A garota fez a faxina na sua Eu não mereço mais? Eu acho que já é o suficiente E por que eu tenho que ficar? Já disse A escola custa mais Aê Me dá aqui Depois eu vou Ah, tá bom Troca Aí tem Tem oito mil Depois eu te dou o resto Estou mais estressado ainda Eu não gosto de Pessoal Quem ajuda aqui? Toma isso, sua desgraçada Agora você Olha, eu fico te devendo essa, viu, Tim? Te levo onde você quiser pra encontrar É, só mais uma vez Espera, escuta o que eu tenho pra dizer Espera Calma, fala com jeito com ele Tá bom, não vai me ajudar, né? Já entendi Dá o que ir atrás O que é sagrado, é? Então por que tá sem... Tá afim de brigar, é? Isso, para Vocês são da mesma vila Não podem se matar Quer apanhar de novo? Hã? Quer apanhar mais uma vez? Jorge Você tem que fazer É salto se quem puder, viu? Peguem ele Não, 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 não Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou matar esse cara! Corre, 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 corre. Jim, eu ajudo você, me ajuda, me tira daqui, me ajuda. Vem cá, Luton. Eu já vi o Dom vendendo droga aqui, se não acredite, é um idiota. Como quiser, quanto você quer apostar, hein? Não, para com isso. O desafiante do Draco. Vem cá, tá esperando o quê? O que tá acontecendo? Tá provocando o Tim. Nada, cara, você não é de nada. O boxe tailandês é só bom no... Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. 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 Aprender como é o Tar Muay Thai. Vem. Defenda-se. Defenda-se agora, vai. Vem cá, vem. Eu quero você. Vem cá, seu crosto. Mas tô vendo como um tailandês se suicida. E você é um covarde. Isso. Oh, não. Não. Vai lá. Vem lá. Depois vocês escutem isso, o Tim vai ajudar o rapaz. Vai logo, anda. É isso aí, eu vou matar vocês todos. Agora. Matam duas apostas. Tá legal. Eu aposto três bilhões. Se o meu lutador ganhar, o dinheiro é meu. O cara é demais. Não vale voltar atrás na aposta, hein? Tiro. O que você vai fazer? Me dá aqui, dá aqui esse dinheiro, eu não vou pegar tudo Mais um combate, desta vez sem cota, que tal? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu não disse muito, eu não disse, a gente ia ficar rico apostando nele Para por hoje, o povo escolheu seu novo campeão A mercadoria é o cliente, preparem a entrega, mas não façam burrada Irmão Han Lee? O que é? Nessa rua todo mundo conhece ele, nós vamos achá-lo, vai come, come, come Amanhã eu não posso, eu tenho prova Ah, que prova? Você não... Esquece o que eu disse, você é uma boa aluna Agora, come aí, come, come Encontraram um beck De nada, de nada Seu pai vai gostar de saber que me ajudou George Eu vou pagar, eu juro, dessa vez é pra valer Hum, é sempre a mesma Negócio fechado Tem mais sete dias No fim desse prazo Preocupe com dinheiro Se não quer ser monge, não... Desgraçada Eu não quero vender droga pra você Eu quero sair Quer sair dessa vida Você pensa que é tão fácil que é só sair, né? Visita Tim, espera aí, Dom, falta aqui Nhek 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 Ei, Tim Tchim, alguma coisa? Está bem, deixe com a gente, vamos lá Aí que está ele É esse aí É esse mesmo Vai, 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 vai Ok, pega aí Vai, tranquilo, mais rápido Sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você... 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 Fernando, vai! Vai logo! Você... 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 Eu... Eu... Isso... O... Eu... O que eu ensinei para voar errada, entendeu? Sim, entendi, mestre. O monge, na juventude, aprendeu a arte do Muay Thai. A pessoa era maior, então achou uma de virtude. E então ele virou monge. Nunca. Você está entendendo? Nós dois? É. Roubou a cabeça do Buddha Ongbek. Maldito Dom, é um bastardo de Nassim para a vila. Tempo da realização da cerimônia. Mestre, ao... Ótimo. Eu sei onde... Em suas mãos. Não os decepcione. Este regio sempre com você e estará bem protegido. Dom. Mais uma coisa. Promete pra mim, filho? Olha aqui. Um pouco de dinheiro pra você ler. Antes de morrer, a minha mãe me deu esse anel. Vamos lá que está acabando. Amor tambémiros. Vamos lá. Eu Marketing Teen pegou uma via nua, João Boy. Minha mãe conversa para mim. Por que você insiste em correr contra uma mulher, hein? Qual o problema? Eu sou mulher, sim. Ah, vai, idiota. Todos os meses eu tô pagando juros. Eu também não paguei o diretor. Pelo menos... Gente, deixa eu ver. Podem conseguir drogas a hora que quiserem. Pra que pegar a minha? Essa eu guardo pra mim. Não! O Peng descobriu o nosso esquema e percebeu que a droga era falsa. Ficou com todo o dinheiro. Meu rosto! Acha que eu ia fazer isso comigo mesmo, é? Você acha? Ah, tá legal. Desculpa. Vai, conta aí como descobriram. Eles viram. Não faz isso não, hein? Quando se trata de dinheiro, você tem sempre a sua parte. Certo, minha cara, é inteligência em pessoa. Diz aí o que vamos fazer agora. Irmão Han Lee, que... Ele tava falando com você. E aí, conhece esse otário? Nunca te vi. Tá ouvindo, miserável? Eu não te conheço. Então fica na sua e some da minha frente. Mas se continuar, vai levar um soco. Tá! Agora fica calmo, irmão Han Lee. Some daqui. Escuta aqui, de onde que você disse que vinha mesmo? Tem muito o que conversar, não é? Não, não, não. Eu nunca vi esse cara na minha frente. Tá, até logo então, irmão Han Lee. E o seu pai me deu uma carta pra eu te entregar. Ainda insiste? Eu não te conheço! No caso. Fecha a porta, senão os mosquitos entram. Perdeu, irmão Han Lee. E... Seu pai me enviou aqui pra achar você e com... Não, não, não. Não vamos discutir isso agora. Me dá suas coisas daqui. Vai tomar um banho, tá? Depois a gente pensa nisso. Pega essa toalha, vai tomar um banho. Eu acendo a luz pra você. Alô? É você, Mui? Olha. O chefe do vilarejo é muito babaca. Não quis vender. Por que você horta? Pega essa pedra que é fora daqui, você não cometa uma loucura. Seus homens, um kamikaze. Dê uma olhada nele. Você acha que esse lutador tem chance? Ora, então eu posso ir o quanto você quiser. Aí, quando quiser, vem me ver, tá? Foi ele! Vai! Falta uma luta. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Desgraçado! Loco! Quem desafia o campeão? Eu apostei! 3x1, vindo! Vamos lá! Quem desafia o campeão? Vamos aposta! 3x1, venham! Não sei, mas vai ser massacrado. Eu aposto um milhão. Entra nessa! Lutem! É isso aí! Valeu! Muito bom! Temos um novo campeão esta noite! Eu o dinheiro! Eu sou o dinheiro! Você é besta ou o quê? Escuta! Escuta aqui, ó. Se você decidir... Quero lutar por dinheiro. Irmão Han Lee, você vai me ajudar? Vou. Aguarda isso no bolso e não se preocupe que nós iremos. Agora me empresta uma grana para eu apostar. Porque no momento o povo está sofrendo com a seca. E o pior é o nosso vilarejo. Continua com essas bobagens. Não. João, os poços estão secos. E agora como vamos conseguir água? Com o ajudo-os a encontrar a cabeça de Ongbeck. Ajude-os. Bom dia, estão aí? Ali. Estava resolvendo umas coisas. Não importa. Você sabe que eu estou com falta de pesudar. Segura as cartas. Olha, senhor. Na sua idade... Esse senhor... Descolorir o cabelo também, né? são suas apostas senhoras e senhores não terem culpa se não conseguirem apostar de novo a sorte pode mudar o que deixa ela postar se ela quer perder vejam só oito pontos do mesmo dinheiro é meu fiz seis pontos e eu fiz nove pontos e nove pontos mas não é possível outra é assim olha eu fiz nove pontos de novo um parça grana oito pontos com o mesmo night e 19 pontos e ano está tendo muita sorte para o meu gosto e tudo que eu tinha escuta que nós vamos jogar outra vez e a última mas roubando olha só eu só faço oito pontos se são melhores ela ganhou não é justo ela deve ter cartas escondidas em cartas escondidas aí claro que não deixa eu ver deixa está a revista aí pega o dinheiro e vai 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 fazer uma limpezinha aqui e a gente vai limpar quem a garota fez a faxina eu não mereço mais eu acho que já é o suficiente e porque eu tenho que ficar na escola custa mais aí tem tem oito mil depois eu te dou o resto mais estressado ainda eu não gosto de vergonha é só mais uma vez espera escuta que eu tenho pra dizer espera calma fala com jeito com ele tá bom não vai me ajudar né já entendi eu sou eu acho que só deu tudo para a criança vai me ajudar com isso para você ter uma vez na porta quer apanha de novo ah quer apanha mais uma vez jorge você tem que fazer É salto se quem puder, viu? Pega ele! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Vendo o cutelo Vendo o cutelo Vem aqui Vou matar esse cara Atrás dele Vendo o cutelo Vem, corre, corre, corre Eu já vi o Dom vendendo droga aqui Se não acreditou Ninguém aqui, ninguém quer lutar Ninguém, desafio, eu quero lutar Vamos lá Ninguém aqui quer... Como quiser Quanto você quer apostar, hein? Não, para com isso Não, para com isso O que está acontecendo? Está provocando o Tim Nada, cara Você não é de nada O boxe tailandês é só bom no... Vem cá, vem 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 Oh, não 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 Vai lá Vem lá Depois vocês escutem isso, Tim vai ajudar o rapaz Vai logo, anda É isso aí, eu vou matar vocês todos Agora Ah, são suas apostas Tá legal Eu aposto 3 milhões Se o meu lutador ganhar, o dinheiro é meu O cara é demais Não vale voltar atrás na aposta, hein? O que você vai fazer? Me dá aqui Dá aqui esse dinheiro, eu não vou pegar tudo De como vocês estão meijando De como você vai fazer America É isso aí Olha Que foi Karena Que foi Uma Você Pô Foi Por Was Mais um combate? Desta vez sem cota, que tal? Desta vez sem cota, que tal? Não, não, não faz isso! Ah, não! Eu não disse, Mui! Não disse! A gente ia ficar rico apostando nele! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não é mesmo, Mui! Ele é genial! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Esquece o que eu disse! Você é uma boa aluna! Agora, come aí! Come! Come! De nada! De nada! De nada! Você vai gostar de saber que me ajudou! De nada! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O peng descobriu o nosso esquema e percebeu que a droga era falsa. Ficou com todo o dinheiro. Meu rosto! Acha que eu ia fazer isso comigo mesmo, é? Você acha? Ah, tá legal. Desculpa. Vai, conta aí como descobriram. Eles viram. Não faz isso não, hein? Quando se trata de dinheiro, você tem sempre a sua parte. Mas certo, minha cara, é inteligência em pessoa. Diz aí o que vamos fazer agora. Ele estava falando com você. E aí, conhece esse otário? Nunca te vi. Tá ouvindo, ô miserável? Eu não te conheço. Então fica na sua e some da minha frente. Mas se continuar, vai levar um soco. Tá. Agora fica calmo, irmão Han Lee. Some daqui. Escuta aqui. De onde que você disse que vinha mesmo? Tem muito o que conversar, não é? Não, não, não. Eu nunca vi esse cara na minha frente. Tá, até logo então, irmão Han Lee. E o seu pai me deu uma carta pra eu te pegar. Ainda insiste? Eu não te conheço. No caso. Fecha a porta, senão os mosquitos entram. Perdeu o irmão Han Lee. E... E... Seu pai me enviou aqui pra achar você e com... Não, não, não. Não vamos discutir isso agora. Me dá suas coisas. Daqui. Vai tomar um banho, tá? Depois a gente pensa nisso. Pega essa toalha, vai tomar um banho. Eu acendo a luz pra você. Alô? É você, Muir? Olha. O chefe do vilarejo é muito babaca. Não quis vender. Por que você gosta? Pega essa pedra e cai fora daqui. Você não cometa uma loucura. Seus homens, um kamikaze. Dê uma olhada nele. Você acha que esse lutador tem chance? Ora, então eu posso ir o quanto você quiser. Aí, quando quiser, vem me ver, tá? Faltam uma luta. Desgraçado. Quem desafia o campeão? Eu apostei. Vamos lá. Quem desafia o campeão? Os apostas, três pra um, venham. Não sei, mas vai ser massacrado. Eu aposto um milhão. Entra nessa. Lutem! É isso aí! Valeu! Muito bom! Temos um novo campeão esta noite! Temos um novo campeão. Porque, no momento, o povo está sofrendo com a seca. E o pior de nosso vilarejo. Continua com essas bobagens. Temos um novo campeão. João, os poços estão secos. E agora, como vamos conseguir água? João, ajude-os a encontrar a cabeça de Ongbeck. Ajude-os. Bom dia, estão aí? Ali. Estava resolvendo umas coisas. Não importa. Você sabe que eu estou com falta de pesudar. Segura as cartas. Olha, senhor. Na sua idade. Esse senhor é... Bora, vai! Descolorir o cabelo também, né? São suas apostas. Senhoras e senhores não terem culpa se não conseguirem apostar. Tem de novo. A sorte pode mudar. Dinheiro! O quê? Deixa ela apostar. Se ela quer perder de... Ah, vejam só oito pontos do mesmo... O dinheiro é meu. Fiz seis pontos. Eu fiz nove pontos. Fiz nove pontos. Mas não é possível, droga. É assim. Olha, eu fiz nove pontos de novo. Droga. Novo um parça a grana. Droga. Oito pontos com o mesmo naipe. Eu fiz nove pontos. Se ando. Está tendo muita sorte para o meu gosto. E tudo que eu tinha. Escuta aqui, nós vamos jogar outra vez. E é a última, mas roubando. Olha só, eu só faço oito pontos. Se são melhores, ela ganhou. Não é justo. Ela deve ter cartas escondidas. Tem cartas escondidas aí? Claro que não. Deixa eu ver. Deixa. Já revistei. Pega o dinheiro e vai. Vai, vai, vai. Vai. Fazer uma limpezinha aqui. E a gente vai limpar quem? A garota fez a faxina na sala. Eu não mereço mais? Eu acho que já é o suficiente. E por que eu tenho que ficar aqui? Já disse. A escola custa mais. Aê. Me dá aqui, depois eu vou forro. Tá, tá bom, droga. Aí tem... Tem oito mil. Depois eu te dou o resto. Estou mais estressado ainda. Eu não gosto de... Tem oito mil. Lá! Não! Alguém ajuda aqui! Toma isso, espérsio! A desgraçada! Agora você... Olha, eu fico te devendo essa, viu, Tim? Te levo onde você quiser pra encontrar... É... É só mais uma vez. Espera. Escuta o que eu tenho pra dizer. Espera. Calma, fala com o jeito com ele Tá bom, não vai me ajudar, né? Já entendi Dá o Ongbeck Ongbeck é sagrada, é? Então por que tá sem afim de brigar, é? Isso, para, vocês são da mesma vila, não podem se matar Quer apanhar de novo? Hã? Quer apanhar mais uma vez? Jorge Você tem que fazer Salta se quem puder, viu? Pega esse Salta, salta, salta Isso é perfeito Me empresta um pouquinho Vendo o cutelo Vendo o cutelo Vem aqui Vai, vai, vai Vai, vai 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 Corre! 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 Jim! Eu ajudo você! Me ajuda! Me tira daqui! Me ajuda! Vem cá lutar! Eu já vi o Dom vendendo droga aqui, se não acreditou, idiota! Vamo lá! Ninguém aqui! Ninguém quer lutar! Ninguém desafiou que eu quero lutar! Vamo lá! Ninguém aqui quer... Como quiser! Quanto você quer apostar, hein? Não! Para com isso! Que você vai enfrentar! Vem cá! Tá esperando quê? Sonda! Tá esperando quê? Sonda! Tá esperando o quê? O que está acontecendo? Tá provocando o team! Tá da cara! Você não é de nada! O boxe tailandês é só bônus Vem cá, vem Vem cá, vem 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 Eu quero você Vem cá, seu trouxa Mas tô vendo como um tailandês se suicida E você é um covarde Isso Oh não 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 Vai lá Vem 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 Depois vocês escutem isso, te invés de dar o rapaz Vai logo, anda É isso aí, eu vou matar vocês todos Agora Ah, são suas apostas Tá legal, eu aposto 3 milhões Se o meu lutador ganhar, o dinheiro é meu O cara é demais Não vale voltar atrás na aposta Ah, o que você vai fazer? Dá aqui, dá aqui esse dinheiro, eu não vou pegar tudo Ah, é isso aí, eu 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 vou pegar tudo Mais um combate? Desta vez sem cota, que tal? Não, não, não. Não, 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 não faz isso! Ah, não! Isso daqui, sim! Inexcepção! 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 E pressa, vai, 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 tranquilo. Ok, pega aí. Vai, tranquilo, vai, rápido. Sim! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Para! 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 For! E aí, vamos! Essa é uma cabeça esculpida. Isso não me inspira nenhum respeito. Antes de levar essa cabeça de Buda, eu sou o Deus. Ele mentiu pra mim! Queria que ele perdesse e ele perdeu. Então... Um maldito pedaço de pedra vulgar. Estão brincando. Eu sou o Deus aqui. Aê! Vamos levar... Indiscretos! Aê! 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 Cadê é onde? Eu vou com você. Não vai não quero que ninguém morra, né. Me desculpa. Eu quero Pelo menos me deixa dirigir John falou Pelo menos me deixa Pelo menos me deixa Você Pelo menos me deixa 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 Pelo menos me deixa